Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer uma dica bem legal. Recentemente eu publiquei dois vídeos aqui e o pessoal gostou bastante das dicas que eu dei de como comprar em lojas do exterior, mostrei como que compra no AliExpress pagando em dólar e tendo um desconto adicional, conseguindo pagar bem mais barato, utilizando a Nomad. E também eu mostrei como comprar diretamente nos Estados Unidos, na Amazon Americana também e consegui economizar bastante utilizando o cartão da Nomad em dólar. E muitas pessoas se interessaram, criaram conta na Nomad, mas eles não conseguiram fazer aquela remessa dentro dos 15 primeiros dias para ter o spread zerado e para ganhar os 15 dólares de cashback. Então a Nomad resolveu fazer algo inédito. Se você fizer uma remessa até o dia 31 de dezembro desse ano, você vai ganhar spread zerado, você não vai pagar nada de spread. E não tem nenhum tipo de restrição. Se você abriu a conta agora, se você já tem a conta há algum tempo, se você já fez remessa, não tem problema nenhum, você vai ter spread zerado. Só vai pagar o valor do dólar comercial, mais a taxa de OF, mais nada. Então o spread zerado. Beleza? Outra coisa legal que eles fizeram aqui também é o seguinte, se você abriu a sua conta e nunca fez uma remessa, vai ser a sua primeira remessa, além do spread zerado, você vai ganhar 10 dólares de cashback. Se você fez, por exemplo, um depósito lá, uma transferência de 100 dólares, vai cair na sua conta 110 dólares. Agora, se você abriu a conta utilizando o nosso cupom, esse cupom aqui, ó, Mastertech15, tá? A promoção normal é você fazer o cadastro utilizando esse cupom Mastertech15, que você, fazendo a sua remessa dentro dos 15 primeiros dias, você ganha os 15 dólares de cashback, tá? Até se você nunca abriu uma conta, quiser abrir, pode abrir, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição, utilizar esse cupom Mastertech15, que você vai ganhar esses 15 dólares de cashback, beleza? Mas se você abriu a conta e não conseguiu fazer essa remessa dentro dos 15 dias, não tem problema, eles vão liberar de hoje até o dia 31, se você fizer uma remessa, mesmo se já passou dos 15 dias, você vai ter os 15 dólares de cashback, beleza? Então eu gostei bastante dessa promoção, que eu mesmo vou fazer uma remessa aqui, para mostrar para vocês como funciona. Se você se interessar de saber como que funciona para fazer compras no AliExpress e também nos Estados Unidos, eu vou deixar o link desses vídeos na descrição do vídeo para você acompanhar também. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês na prática como que faz uma remessa. Basta entrar no aplicativo, clicar em adicionar dinheiro, digitar o valor que você quer enviar, e como podem ver, o spread realmente está zerado. Depois é só clicar em continuar e conferir se está tudo certo. Se estiver, é só clicar em confirmar e ver os dados para TED. Agora basta fazer a TED em reais para essa conta que eles te passaram, que o dinheiro vai cair em dólar na sua conta nômade nos Estados Unidos, dentro de um a dois dias. Top essa dica, né? Bom pessoal, viu como é simples? Agora é só aguardar de um a dois dias, ele vai cair o dinheiro em dólar lá na sua conta americana. Você pode comprar no AliExpress, pode comprar em sites americanos, você pode fazer uma viagem, por exemplo, nos Estados Unidos e utilizar o seu cartão. Tem tanto cartão digital quanto cartão físico. Então é bem bacana, eu estou utilizando bastante a nome de recomendo para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.